Teddy brincou o dia inteiro e agora está muito cansado e com sono. Mas antes de dormir, ele gostaria de apagar as luzes dos seus bichinhos de brinquedo. Será que você pode ajudá-lo a apagar as luzes para os bichinhos? Depois de um dia cansativo brincando no jardim, é hora de ir dormir, pequena Emily. Boa noitinha, elefantinha! A Lemuriliana também brincou muito hoje e está bem cansada. Boa noite, Lemurizinha! O tigre Daniel correu bastante com seus amiguinhos. Seus olhos já se fecham sozinhos. Boa noitinha, tigre Daniel! Peter, o pinguim, fez vários bonecos e bolas de neve e está cansadinho. Boa noitinha, Peter Pinguim! A hipopótamo Amora brincou o dia inteiro pela floresta e agora quer descansar. Boa noitinha, hipopótamo Amora brincou o dia inteiro pela floresta e a zebra zoe. Boa noitinha, hipopótamo Amor. E agora quer dormir e sonhar. Boa noitinha, Zoe Zebra! O leão Léo correu tanto hoje que mal aguenta rugir. Agora está muito cansadinho. Boa noitinha, Leãozinho! Tine, a tartaruga, lê um livro muito interessante durante o dia. Com certeza vai sonhar com ele agora. Boa noitinha, tartaruga! Momo, o macaco, pulou de galho em galho durante todo o dia. Realmente foi um dia muito divertido. Boa noitinha, macaquinho! Olhe só! Todas as luzes agora estão apagadas. Vejam! Boa noitinha! 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 Todos os bichinhos já adormeceram. E até o Teddy também já foi para o mundo dos sonhos. Agora é a sua vez de ir para a caminha também. Boa noitinha e bons sonhos!